Eu comecei minha carreira no século passado, em 1995. A primeira viagem foi em 95, 96. Fiz 17 estados do Brasil. A segunda viagem foi em 98, foi a América do Sul. Quando eu fiz essa viagem da América do Sul, eu já senti o resultado. Porque eu já pensei que, não, vou fazer uma América do Sul, eu já fico morando no Brasil. Em 95, junto com meu irmão, a gente fez 17 estados. Aí depois, a segunda viagem, ele já não quis viajar. Eu continuo a carreira solo. Aí em 98, eu fui a América do Sul. Em 2000, eu participei dos 500 anos do nosso país lá, em Porto Segundo, na Bahia. Foi os 500 anos do Brasil. Em 2002, eu fui até São Paulo para um programa de televisão. Foi dito e feito. Os 500 anos do Brasil foi em 2000. O Brasil completou 500 anos. Eu fui convidado lá para o evento. Mas foi porque eu fui a América do Sul. Se eu tivesse feito América do Sul, eu era visto como mais um ciclista no Brasil. Aí eu não sou visto como mais um, não, por conta que eu fui a América, pedalei o Atacama, pedalei os Andes. Eu lancei um passeio de sugesto aqui, que é o passeio de sugesto do Simari. Inclusive, não foi porque eu botei esse não passeio de sugesto do Simari, não. Foi uma empresa aqui que botou não passeio de sugesto do Simari. Pois, até que não foi mesmo. Começou o passeio de sugesto do Simari. Hoje já vai até o 16. Parou por conta da pandemia. Mas foi 16 anos consecutivos. Parou por conta da pandemia. Obrigado.